Investir na educação dos filhos é a melhor maneira de prepará-los para os desafios do mundo do trabalho. E para ajudar os pais a fazerem um bom investimento, o Tesouro Nacional criou uma forma simples e inteligente de financiar os estudos nos momentos mais necessários. É o Tesouro Educa Mais. Para saber os detalhes dessa novidade, eu conversei mais cedo com a secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Silva Varga. Confira aí essa entrevista. Viviane Silva Varga, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Imagina, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para explicar um pouquinho do Tesouro Educa Mais, que é um título que nós lançamos recentemente com muito carinho, porque nós entendemos que é uma forma do Tesouro Nacional entrar na casa dos brasileiros, ajudando aquele brasileiro que, desde aquele que tem um valor muito pequeno de economia para investir, uma capacidade de poupança pequena a partir de 30 reais, ele já pode aplicar no título Educa Mais e com valores que, para aqueles que podem aplicar, até um milhão de reais mensais. Mas o brasileiro que tem 30 reais, ele consegue entrar no Tesouro Direto e é uma forma do Tesouro Nacional oferecer uma oportunidade muito democrática, com uma rentabilidade alta e que vai ajudar aquele brasileiro a fazer uma poupança durante um período, para que o seu filho, quando chegar, por exemplo, na idade de cursar uma faculdade, ele tenha a oportunidade de receber uma renda, uma renda mensal corrigida pela inflação durante cinco anos, que vai fazer muita diferença para que ele consiga pagar, bancar uma mensalidade de uma faculdade particular, por exemplo. Então, o grande diferencial do Educa Mais em relação a outros investimentos em Tesouro Direto, é ele estar atrelado a uma formação educacional, um curso, uma faculdade, ou até mesmo um curso técnico, eventualmente. Exatamente. É uma renda que ele vai receber, obviamente ele pode aplicar no que ele quiser, mas ela foi formatada justamente para ser uma forma de aplicação muito simples, que vai gerar pagamentos mensais durante cinco anos, que é mais ou menos aí uma duração média de uma faculdade no Brasil. Da mesma forma como o resgate desse investimento é por meio de depósitos mensais, o investimento também é feito dessa forma. O investimento também. Você mencionou aí, por exemplo, 30 reais mensais, então. Exatamente. Quando o investidor, quando o poupador, ele decide aplicar no Educa Mais, é interessante que ele faça essa aplicação mensalmente. Por quê? Porque é a aplicação daquele valor mensal que vai conseguir chegar naquele montante de recursos para que ele possa resgatar, depois do período que ele escolheu, aquele volume de recursos que ele simulou. E eu acho que é importante falar, se você quer saber o que você precisa fazer, quanto você tem que aplicar mensalmente, entra no site do Tesouro Direto, que é o www.tesourodireto.com.br, e lá tem um simulador. Então, você vai falar, por exemplo, o meu filho tem um ano de idade, eu quero que ele comece a receber esses recursos quando ele tiver 18 anos. Então, você vai colocar a idade do seu filho, a idade que ele vai receber, e aí você vai ver, eu quero que ele receba 500 reais. E aí você vai colocar esses dados e o simulador já vai te falar quanto que você tem que aplicar mensalmente para conseguir ter aquela renda de 500 reais lá na frente. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma criança que tem, por exemplo, um ano, se o seu filho tem um ano de idade, você, para ter uma renda de 500 reais, a partir do momento que ele tiver 18 anos, por 5 anos mensal, então ele vai receber todo mês 500 reais, a partir dos 18 anos, durante 5 anos, você vai ter que aplicar 81 reais por mês. Então, você faz aquela aplicação direitinho, todo mês, e isso vai te garantir que você vai ter esses 500 reais lá na frente. E é muito importante dizer que esses 500 reais, eles vão estar corrigidos pela inflação. Então, se você tiver, se a inflação dobrar lá na frente, você vai ter mil reais. Então, esses 500 reais é um valor que vai ser atualizado pela inflação lá na frente. Agora, comparando o rendimento do Educa Mais com o de outras aplicações de tesouro direto, é um rendimento mais interessante, maior? É. O Educa Mais, ele é um título, né, que a gente fala que ele tem uma parte de juros real, mais a inflação. E atualmente, se você entrar para comprar o Educa Mais, você ganha uma taxa... Hoje, se você entrar lá, vai te pagar uma taxa de 6% real, ou seja, 6% mais a inflação que ocorreu no período. Então, é uma taxa muito vantajosa para um período que pode ser um período de 30, né? Então, é uma taxa que você trava, a gente chama, né, no nosso jargão econômico, você trava aquela taxa de 6% real por um período muito grande. E o mais interessante é que você programa a entrada desse recurso num momento em que os pais, às vezes, têm dificuldade mesmo para bancar a faculdade do filho, né? Exatamente. É um sufoco, né? A gente tem várias pesquisas aí que mostram que um percentual grande dos jovens querem cursar a faculdade, mas que não têm essa oportunidade. Então, é uma forma de você fazer isso. O Tesouro, ele já está funcionando, é um... Para você investir, é muito fácil, tem um cadastro rápido no site do Tesouro Direto que você consegue fazer esse cadastro de uma forma muito rápida. Se você quiser fazer, já comprar o título direto no nome do seu filho, você também consegue fazer isso, só vai demorar um pouquinho mais é um cadastro, mas não muito mais, é uma coisa muito rápida, você tem que mandar os documentos para o banco e tudo mais. E aí, o que acontece? Você consegue fazer, inclusive, os investimentos, pagar com PIX. Então, qualquer brasileiro que tiver ali um celular, ele vai conseguir fazer isso de uma forma muito fácil. Então, é a ideia do Tesouro Nacional para justamente democratizar a possibilidade desse investimento, fazendo com que... fazendo... levando a educação financeira para dentro da casa do brasileiro. E eu nem preciso, então, contar com a intermediação de um banco ou de uma corretora, eu posso fazer direto no site? Direto no site. Você vai ter ali por trás um banco, uma corretora, mas você consegue fazer o seu cadastro ali pelo site. Tem dois bancos que já estão acoplados ali, que é o Banco Inter e a Orama. E aí, você consegue fazer ele de uma forma muito fácil. Se você quiser fazer no seu banco também, você consegue fazer, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, enfim, é uma forma muito fácil de investir. Viviane, os pais fazem esse investimento para os filhos pequenos. Na hora do resgate, o próprio filho pode acessar esse recurso? Exatamente. Se o pai fizer a conta no nome do filho, ele mesmo vai acessar o recurso. E vem novidade por aí, Roberto. Nós vamos fazer agora, em outubro, a gente vai lançar algumas novidades, inclusive, para que não só o pai possa investir, mas que você faça aquele investimento coletivo. Então, os avós, os tios, um amigo, para que ele também possa ajudar nesse esforço de poupança para garantir uma renda para aquela criança ali, independente de ser parente ou não. Muitas vezes as pessoas querem ajudar um menor na sua educação, então é uma forma de você fazer isso. Eu que me tornei avô há pouco tempo, já fiquei interessado. Pois é, é muito importante e a gente está querendo investir, estamos investindo também nos sorteios, justamente para estimular que mais pessoas possam, tem interesse, né? Gerar mais uma atrativa ainda para esse investimento. Explica isso para a gente, são sorteios... Então, esse ano nós vamos sortear 500 mil reais em três sorteios. Então, o primeiro sorteio vai ser no dia 11 de outubro, então vai ter um prêmio de 50 mil reais, dez prêmios de 5 mil reais e três prêmios de 15 mil reais. E olha só que interessante, uma criança, por exemplo, que tem um ano de idade, se ela ganhar esse prêmio de 50 mil reais, quando ela tiver 18 anos, ela vai conseguir retirar uma renda mensal durante 5 anos de mais de 2 mil reais. Então, é um super estímulo para que você possa... Então, todo mundo que comprar títulos, fizer investimento no Educa Mais a partir do dia 20 de setembro, ou seja, quem já investiu a partir do dia 20 de setembro já vai ter direito ao seu número da sorte, então, fez o investimento, faz o cadastro, tem que se cadastrar para participar do sorteio, indicar o nome da criança, do jovem com menos de 18 anos, que vai receber aquele prêmio e já está concorrendo. Excelente. Vamos investir na educação dos filhos, dos netos e também tentar a sorte aí. Exatamente. É isso aí que o Tesouro Nacional está querendo proporcionar para os brasileiros, numa forma de estimular a poupança e estimular a educação financeira. Muito bom. Viviane Silva Vargas, secretária adjunta do Tesouro Nacional, muito obrigado por essa entrevista tão gostosa. Ah, eu que agradeço, Roberto. Muito bom estar aqui, estamos à disposição sempre. Obrigado.